Olá, hoje o documentação traz dois filmes da série Filmes Militares, 70 anos da FEB e o desembarque é o primeiro. O filme foi produzido pelo Exército Brasileiro. Em seguida, vamos assistir Papos de Guerra, filme produzido pela Universidade de Ribeirão Preto, a UNAERP. Com milhões de mortos, a Segunda Guerra Mundial é considerada a mais sangrenta de todas as guerras. O Brasil participou do conflito na Europa, lutando ao lado dos aliados, que enfrentavam os países do eixo formado pela Itália, Alemanha e Japão. O jornalista Pedro Paulo Rezende, especializado em assuntos militares, gravou um depoimento para o Documentação. A Segunda Guerra Mundial é um confronto de ideologias. De um lado, o totalitarismo de direita, liderado pela Alemanha. Do outro lado, o Bloco Democrático, formado por França, Grã-Bretanha e Estados Unidos. E, posteriormente, a União Soviética. O Brasil viveu uma situação paradoxal nessa época, porque o governo brasileiro era um governo totalitario de direita, alinhado ideologicamente com o fascismo italiano. Oswaldo Aranha, que era o nosso ministro das Relações Exteriores, conseguiu perceber que não haveria outra alternativa, senão um rompimento com o eixo. O Brasil não estava preparado para participar de um conflito mundial. A nossa esquadra era basicamente formada por navios da Primeira Guerra Mundial. O nosso treinamento era totalmente fora da concepção de um conflito moderno. Havia pouca motorização dentro do Exército Brasileiro, havia pouco investimento dentro do Exército Brasileiro. E nessas condições nós tivemos que participar do conflito. Há vários relatos das dificuldades de adaptação dos americanos em relação a nós. Por quê? Primeiro porque as nossas forças eram forças integradas. Ou seja, nós tínhamos negros e brancos dentro do mesmo contingente. E os Estados Unidos praticavam segregação dentro das tropas. A participação brasileira na Segunda Guerra Mundial também traz um outro aspecto importante dentro do panorama mundial para o país. Que é a participação em forças de paz. O Brasil passa a ser convidado a participar de diversas missões de manutenção de paz das Nações Unidas. Começando por Suez, em 1956. Hoje nós temos uma presença bastante visível no Haiti, no Líbano e em outros conflitos em todo o mundo. O filme 70 Anos da Fébio, o desembarque, fala da partida do navio com tropas da Força Expedicionária Brasileira enviado para a Itália na Segunda Guerra Mundial. Vamos assistir. A Segunda Guerra Mundial compreende o período entre os anos de 1939 e 1945, no qual ocorreu o conflito armado de maior escala da história da humanidade até os dias de hoje. O combate envolveu as maiores potências da época, que nele empenharam toda a sua economia e política, e foi o único a usar armas nucleares, dizimando cerca de 70 milhões de pessoas entre soldados e civis, sendo o conflito mais sangrento da história. O combate envolveu as maiores potências da humanidade até os dias de hoje. e o início da segunda, em 1939, o mundo vivenciou o avanço de regimes totalitaristas radicais, como o nazismo de Adolf Hitler e o fascismo de Benito Mussolini. Ambas as ideologias espalharam-se pela Europa, ganhando força e propondo uma expansão territorial. O período foi marcado também por uma grave crise econômica, iniciada em 1930 nos Estados Unidos da América. Em busca da conquista de territórios, um grupo de países se uniu, formando uma aliança de guerra denominada Eixo, que foi liderada pela Alemanha, pela Itália e pelo Japão. A Alemanha de Hitler pretendia impor uma nova ordem na Europa, disseminando a ideologia nazista e a superioridade da raça alemã. A Itália e o Japão estavam interessados em seus próprios propósitos de expansão territorial. O fato que demarcou o início da guerra foi a invasão da Polônia pela Alemanha nazista no ano de 1939. Para contrapor o eixo, outra aliança foi formada, a dos aliados, que era liderada pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido e pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O motivo que levou o Brasil a declarar guerra à Alemanha nazista e à Itália fascista, em agosto de 1942, foi o torpediamento de navios pelos submarinos do eixo. O Brasil acaba de declarar guerra às potências do Estado Unidos. O Presidente Vargas determinou a convocação de defensivas para a formação da Força de Cencionárias Brasileiras. De fevereiro a agosto de 1942, 19 navios brasileiros foram torpedeados. Ao todo, 34 embarcações brasileiras foram torpedeadas, causando a morte de 1.081 pessoas. Para se ter uma ideia do impacto e do pânico gerado por aqueles ataques, é preciso se levar em conta que, naquela época, para a maioria dos brasileiros que precisasse viajar de um estado para o outro ou de uma região para a outra, uma das poucas opções disponíveis era utilizar navios. Entre o Brasil declarar guerra e conseguir enviar um contingente para lutar nos campos de batalha na Europa, houve um longo intervalo de tempo. Os obstáculos eram muitos, um dos problemas enfrentados foi o número insuficiente de oficiais da ativa, especialmente capitães e tenentes. A solução encontrada foi convocar reservistas, ex-alunos do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. A maioria desses reservistas era formada por profissionais liberais, médicos, advogados, engenheiros e professores, que de uma hora para outra se tornaram oficiais combatentes. Outro obstáculo foi recrutar homens fisicamente aptos para prestar o serviço militar. Por razões médicas, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, um grande número de brasileiros foi dispensado. Entre os motivos da dispensa médica, os mais frequentes eram problemas de dentição, subnutrição, doenças sexualmente transmissíveis, verminoses e outras infecções. Parecia quase impossível que o Brasil conseguisse formar um contingente para lutar na guerra. Os mais céticos diziam, em tom de deboche, que era mais fácil ensinar uma cobra a fumar do que o Brasil conseguir formar uma força expedicionária para enfrentar os alemães. Para se modernizar e estar preparado para a guerra, o Brasil recebeu ajuda dos Estados Unidos. Oficiais brasileiros foram enviados àquele país para realizar cursos e estágios. Os efetivos mobilizados receberam intenso treinamento. No dia 29 de junho de 1944, um trem trazendo os homens da FEB chegou à Vila Militar no Rio de Janeiro. Parecia mais um rotineiro exercício de embarque e desembarque, igual a outros praticados por aqueles homens naqueles meses. A operação foi feita à noite, em etapas e com vários cuidados durante um dos blackouts realizados na cidade do Rio. Tais blackouts eram feitos com o objetivo de proteger a população de um improvável ataque aéreo alemão. Mas o sigilo da operação era para evitar um perigo bem mais provável, o de que algum submarino alemão soubesse do embarque e torpedeasse o navio que transportava os homens da FEB. O sigilo era tal que os pracinhas brasileiros sequer puderam se despedir das famílias. Até mesmo o destino final da viagem foi mantido em segredo. A maioria dos pracinhas acreditava que ia lutar no norte da África, mas só ficaram sabendo que iam lutar na Itália quando, após 13 dias de viagem, avistaram o Monte Vesúvio. A cobra estava prestes a fumar. A Força Expedicionária Brasileira, sob o comando do general Mascarenhas de Moraes, desembarcou na Itália no dia 16 de julho de 1944. Ao chegarem à Itália, os brasileiros viram algumas das marcas da destruição trazida pela guerra. Diante daqueles soldados de uniforme verde semelhante ao dos alemães, alguns civis napolitanos vaiaram os soldados da FEB. Esses napolitanos pensaram que os brasileiros fossem prisioneiros de guerra alemães, capturados pelos aliados. Mas ao perceberem a presença de negros e um escudo com o nome Brasil escrito na manga esquerda das túnicas, os napolitanos logo se deram conta que aqueles homens não eram prisioneiros alemães, mas soldados de um outro país que vinha se juntar ao esforço de guerra dos aliados. Assim, as vaias logo deram lugar a pedidos de ajuda, principalmente comida. A chegada dos brasileiros foi uma boa notícia para o general Mark Clark, responsável pelo 5º Exército Americano, grande comando que enquadrou a FEB. Sargentos e oficiais brasileiros receberam um treinamento intensivo na Itália. Esse treinamento era oferecido em estágios organizados pelo Exército dos Estados Unidos. Para manter o moral da tropa elevado, além do preparo físico, era comum que artistas famosos do cinema e da música visitassem as tropas. Mesmo sem receber uma visita desse tipo, foram integradas à FEB uma banda de música e um coral. Alguns militares conduziram seus próprios instrumentos musicais, fazendo a alegria da tropa nos raros momentos de lazer. No dia 15 de setembro, no vale do Rio Arno, os pracinhas fizeram suas primeiras missões de patrulha. O batismo de fogo foi no dia seguinte, quando os brasileiros tomaram a cidade de Massarosa e foram recebidos com entusiasmo pela população local. Após o seu batismo de fogo, a FEB prosseguiu lutando na Itália. No final de novembro, os soldados brasileiros receberam a missão de conquistar uma elevação na região dos apelinos, Monte Castelo. A campanha dos aliados na Itália, aliás, foi essencialmente travada em montanhas e colinas. A principal vantagem dos alemães era a posição privilegiada. Do alto das montanhas, eles podiam ver os brasileiros tentando avançar. Sem a vantagem do fator surpresa, os soldados que escalassem as montanhas defendidas podiam ser facilmente atingidos por tiros de metralhadoras alemães MG42, apelidadas de lurdinhas pelos brasileiros. A Monte Castelo foi a primeira batalha que a Força Expedicionária Brasileira enfrentou. Nós atacamos Monte Castelo três vezes e fomos mal sucedidos, porque a nossa posição era lá baixa e o alemão estava em cima do Monte Castelo com comandamento total sobre as tropas brasileiras. Mas na quarta vez, nós conseguimos atacar pelos francos e conquistamos assim Monte Castelo. demonstramos no campo de batalha que o Brasil não é inferior, é igual ou superior. E com 70 anos do fim da guerra, eu sinto um grande honro em ter participado da Força Expedicionária Brasileira e ter feito alguma coisa lá. O marechal Kessering, que comandava os alemães na região, dispunha de 20 divisões treinadas e com experiência em combate. Muitos haviam lutado na frente russa. Tomar Monte Castelo não foi nada fácil. Após quatro tentativas fracassadas em fevereiro de 1945, com o final do inverno, uma nova operação foi lançada. No dia 21 de fevereiro, finalmente Monte Castelo foi conquistado. Com o moral elevado, a FEB começou a mover uma verdadeira perseguição aos alemães, motivada pelo desejo de vingar os companheiros mortos em Monte Castelo. Em Montese, conquistado no dia 15 de abril de 1945, foi travada a mais sangrenta batalha pelos brasileiros na Itália. Mais de 400 baixas, contabilizando mortos, feridos e desaparecidos. Em 21 de abril, os brasileiros tomaram zoca. No mesmo dia, os aliados entraram em Bolonha. No dia 29 de abril, véspera do suicídio de Hitler, a FEB capturou na cidade de Fornovo de Taro a 148ª Divisão Alemã, o que significou o aprisionamento de mais de 15 mil alemães, dentre os quais dois generais. Em 2 de maio, o general Mark Clark dava por encerrada a campanha dos aliados na Itália. Para os brasileiros, a guerra terminava naquele momento. No decorrer dos combates, a FEB capturou mais de 20 mil soldados inimigos, além de canhões, viaturas e cavalos aos milhares. As baixas brasileiras foram proporcionalmente inferiores às de outros exércitos, que lutaram em condições semelhantes nas mesmas regiões, em um mesmo espaço de tempo. Os brasileiros morreram 13 oficiais, 450 praças e 8 pilotos, sendo que aproximadamente 12 mil foram feridos. Inicialmente, os corpos foram enterrados em Pistoia, na Itália, onde até hoje existe um monumento. Na subida de Monte Castelo, é aí é que eu senti o drama da guerra. Primeiro que você escorregava demais, e o ovo, o churro, o papá, e metralhadora e caminhão, tipo um atrás do outro. E o mais triste era você ver companheiros mortos e passando de paz fora, gemendo, e gritando pela sua mãe. Mamãe, estou morrendo. Amo, mãe, estou ferido. E isso causava na gente uma náusea, porque o medo causa náusea. Em 1960, os restos mortais foram transladados para o Brasil, onde foram então enterrados no Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, no Rio de Janeiro. A capitulação alemã foi discutida no início de maio de 1945. Com o fim evidente da guerra, o governo nazista preferiu não oferecer nenhuma resistência aos vencedores. A notícia da assinatura da rendição, o Rio Mundo já na manhã do dia 8 de maio. E devida que fala o repórter Eto, o testemunho popular da história. A rádio de hambúrguerada de anunciar o Fílio Urmorreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. A partir de então, a data 8 de maio se tornou a data símbolo da vitória sobre a Alemanha nazista. Uma cena marcou os cariocas ao fim da Segunda Guerra Mundial. O desfile dos pracinhas na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, em 15 de julho de 1945. Tudo que os brasileiros de qualquer idade sabiam sobre o conflito, era o que os filmes e os jornais ensinavam. E isso com um lapso de tempo enorme, devido às dificuldades de comunicação entre os contingentes. A Rio Branco ficou lotada com a recepção dos heróis brasileiros e eles orgulhosos marcharam até o obelisco. O sucesso da FEB foi de tal ordem, que os líderes americanos pretenderam que ela permanecesse na Europa como parte das forças de ocupação, papel que os militares brasileiros e seus líderes civis rejeitaram. A FEB foi a única tropa ibero-americana integrada por brancos, negros, pardos e amarelos a cruzar o Atlântico para lutar além do mar, causando perplexidade como os brasileiros conseguiram essa proeza sem choques raciais. A participação brasileira no conflito serviu para despertar o gigante adormecido e representou, em síntese, um ponto de infecção do Brasil para a modernidade. O filme que vamos assistir agora, Papos de Guerra, foi produzido pela Universidade de Ribeirão Preto, a UNAERP. Chegou finalmente, de fonte oficial, entre delirantes manifestações, a notícia que Londres enviava ao mundo. Acabou a guerra, cessou o fogo na Europa, a Alemanha rendeu-se incondicionalmente. Buritizal, 5 de maio de 1945. Querido Geraldo, deveras é a saudade que em meu peito bate. Quando tu retornarás, preocupo-me contigo. Fiquei sabendo que estás mui e ferido. É verdade, meu amado, suplico que regresses. Um só dia não se passa em que não me lembre de ti. Ninguém vai na guerra por querer, por ser patriota, sabe? A gente vai na guerra que é convocado, não tem jeito, né? Gostar ou não, ninguém gosta de guerra, né? Quando eu já tinha mais ou menos uns seis, sete meses de exército, o Brasil declarou guerra e o meu regimento foi designado para ir para a Itália. O senhor Tuvaga, que era o presidente da república, foi despedido de nós lá. Pegou na mão de cada um lá. E no Rio de Janeiro, no dia 2 de julho, nós embarcamos para a Itália. No Rio de Janeiro, o transporte de guerra estava com 4.830 soldados e mais 1.200 da tripulação americana, sabe? Gastamos 14 dias do Rio à Itália. Os mares ainda estavam muito afetados de submarino alemão, então foi uma viagem meio perigosa, sabe? Nós desembarcamos em Nápoles. Tinha banda de música no nosso desembarque, socando barco no chão. O medo, o medo é uma coisa natural, viu? E todo mundo tem medo da morte, sabe? E uma coisa interessante. O sem medo, o primeiro perigo que tem, você lembra da mãe, viu? Nós fracassamos, nós subimos no castelo, mas não conseguimos, não. E com isso, a primeira tentativa deu na testa. Tivemos que recuar porque não teve condições de chegar onde ele estava. Voltamos. E morreu muito o brasileiro. Foi ferido muito. Aí o americano tomou conhecimento da coisa e organizaram a segunda tomada de Monte Castelo. E com isso chega a me prender, todo mundo, sem morrer nenhum homem. Então tomamos Monte Castelo. Minha vida pouco mudou. Pela manhã, como de costume, auxiliou minha mãe nos afazeres da casa. À tarde, depois do almoço, distraí-me um pouco passeando pela cidade. Sento-me no meu cantinho e fico a observar, não com pouca dor, os pares a passear. Tinha uma moça bonita italiana, rapaz, e ela sozinha, a família foi embora e ela ficou lá. Ela ficou porque ela fumava, tinha cigarro que os colegas, os soldados davam, dava comida para ela. Então, mas um dia, todo mundo gostava dela. Ela era educada também, a tomar respeitável. Se alguém quisesse mexer com ela, tinha os camarada lá, falava, isolava dela. Um dia caiu uma gravada, cortou a perna dela fora. Foi uma experiência grande, viu? Pelo menos para os soldados, foi uma experiência muito grande que nós tivemos. Porque ali você viu todo o mal que podia haver numa guerra, nós vimos. Você vê a destruição, a fome, a miséria, a miséria vem a fome, vem a prostituição, vem a pilhagem, vem o câmbio negro. Vem tudo isso, a guerra traz tudo isso aí, sabe? Famílias que morreram o pai, morreram o filho, outros estavam fora, outros estavam prisioneiros. Por acaso, eu estava servindo como reservista e fiquei prisioneiro de guerra. Mas os alemães não separaram os judeus, mas não mataram ninguém, porque existe um tratado internacional como soldados. Esse controle é exercido pela Cruz Vermelha Internacional. Quando a guerra terminou, aí os jornais todos descobriram o que os alemães fizeram. Os alemães maltrataram todo mundo, que não era, vamos dizer, hitlerista. Aos finais de semana, os bailinhos dançantes ainda acontecem como de costume, mas nem penso em frequentá-los sem a tua presença. O que ainda pouco me alegra são as quermessas da igreja, lembras? O que me resta são as recordações do tempo que juntos passamos. Anseio pela tua volta, para que enfim compartilhemos nossas vidas que esta guerra separou. Na nossa volta ao Brasil, eu acho que foi muito mais do que a da Copa do Mundo, essas Copas do Mundo aí. Na verdade é que eu não sou muito fanático de futebol, mas eu acho que na nossa época foi uma coisa fabulosa, muito mais do que as Copas do Mundo. Não, não arrependo. Eu fui contribuir para o Brasil, não banquei o covarde. Porque nós perdemos com diversos colegas, por causa de querer bancar o heroísmo lá. Nunca fui herói, prefiro ser um covarde vivo do que um herói morto. Despeço-me agora com o coração apertado e saudoso. Rezarei por ti esta noite, como faço em todas as outras. De sua amada, sempre, Emília. O pai estava namorando quando ele saiu surteado. O Brasil declarou guerra e ele ficou. Ele segurou. Ele segurou. Meu sogro era um traíso sistemático como uma coisa. E eu não queria o casamento de reino. A mãe dela, quando ela era viva, não me incomodava muito, não. Mas ele não queria. Os irmãos todos queriam e as irmãs gostavam de mim. Pai de cheio de mim. Mas um pouco. E eu querendo casar com ela e parece que ela também queria casar comigo. Se alguém vier e quer trocar a mulher com ela, eu não quero. O documentação vai ficando por aqui. Todos os programas podem ser assistidos pelo facebook.com.br Lembramos que o seu curta pode ser exibido aqui no programa. Entre em contato com a gente. Envie um e-mail para a nossa produção com o link e a sinopse do seu filme para programasnbr.com.br Até o próximo domingo. Até o próximo domingo. Até o próximo domingo.